Música de abertura Música de abertura Música de abertura Música de abertura O policial vem na rua, pode ver, a gente está jogando na rua O que? O que? Ah, esticando uns tiros, sabe? mas foi sim foi sim ah verdade eu esqueci esqueci vamos dar certo a cabeça opa pode dar sim boa não dá para nós estou atirando olha o cara quase um mal é alguém? com o cara na bolada olha opa tem mira aí tem mira você viu? não é é não não é é é Mas é aqui embaixo que eu desculpe aqui A equipe bravo venceu! Ela não foi perfeita Início da rodada A equipe bravo venceu! A equipe bravo venceu! Sai, cara! Tudo bem! Tem um ataque para a minha frente Ataca! Não! Tem alguém! Tem um cara lá embaixo! Do lado direito! Tomeado! Tomeado embaixo! Só tem um! Taca lá no container! Taca lá no container! Só tem um! Vou abrir só um cara! Passou! Puxa! Tem dois em! Tomeado! Olha isso cara! Tô atrás do container! Ele cara não acerta! Tem um aqui! Ah, não dá não! Tá bom! Tá bom! Vou arruxar embaixo! Olha isso cara! Ele é hacker! Arruxar embaixo! Vai, cara! Vai, cara! A bomba foi plantada! Tá bom! Agora vamos ter dois! 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 Tomeado no bomba! Cara! Início da rodada! Cara, eu seguro o dedo de alguém! Mato ali! Ele é mato, cara! É... ...no normal já nem mato! Doro, bugaca! Doro! Ah, eu vou atravessar essa porra, acertando ele Ele é rápido, né? Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Onde é, mano? Onde é, mano? Tem que virar meu Tem que virar meu Tem que virar meu Tem que virar meu Bava, eu tomo um tiro Tem que virar meu É mais e mais Tem que virar meu Ah, tem que virar meu A equipe bravo venceu Caralho Cara eu preciso do programa da Raider Que configura o macro da Raider Pra mim configurar pro meu mouse Vou abrir o bagulho da programação deles pra configurar pro meu Inicio da rodada Fecharam em baixo? Fecharam? Fecharam em baixo Sobe lá Não, não, não abre não, abre não Vamos fazer NathBot primeiro Vamos tentar varar Tem NathBot Tem NathBot O cara vem pra dar lá mano O cara ruxou mano Ninguém falou O cara tá ruxado em sítio Pede NathBot Vou falar nada O moleque tá de tec Sacou uma nade, me meou e a outra me matou Tô lá Ae 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 Vai marcar, né, chef? Passa na parede, ó. Passa lá. Na primeira caixa em baixo, em cima agora. Bem em cima, primeira caixa em cima. Tendo uma bomba. Oi, chef, planta, planta, planta. A bomba foi plantada. Tá subindo. Não dá cara, chef, não dá cara. Tá subindo. Nossa! Tá abrindo em baixo, cara, pra quê? Cara, eu tomei um teto aqui. Fechei que eu sento alto aqui. Ih, vagando louco, cadê esse nerper nosso embaixo? Passa no terceiro de uma vez, vamo embora. Olha as fofas aí. Olha as fofas. Ah, tá aqui, tá aqui. Não, alião. Boa. O que é que é a caminhada? Vocês viram só. É, não, não. Tá aí na sua frente aí, Wev. Vem na sua frente aí. Cadê, Wev? Cadê, Wev? Cadê, Wev? Cadê, Wev? Cadê, Wev? Cadê? americanos junto. Ah, que inicio da rodada. e abriram aqui cara ta em cima e direita ta arrumou né cara ta pegando aço e tudo cutelado olha como que se da rush ah cara na moral ta em água e vive mojadão ta na sua frente a gente marca né e vive bravo venceu